O ensinamento desta tarde vai ser para tentar responder a muitos pedidos que me fazem. Há muita gente que me escreve ou que me dá textos para eu ler sobre algumas aparições ou supostas aparições que estão a acontecer neste momento. Há muitas. E, portanto, as pessoas mandam-me e-mails e a perguntar, Oh, Sr. Padre, estas aparições são verdadeiras? Ou dão-me textos, fotocópias. Oh, Sr. Padre, leia e diga-me o que é que acha. É difícil responder a todos e, então, esta tarde eu vou partilhar convosco algumas ideias que se aplicam a todos os casos. São princípios genéricos que, se nós tivermos em conta, depois cada um consegue julgar melhor. Depois, cada caso é um caso, mas sabendo os princípios, depois é só concretizar. A primeira ideia é que o discernimento da autenticidade destas revelações, aparições, locuções interiores, enfim, dos fenómenos espirituais, é difícil. É delicado. Não é fácil. O povo diz, sabe-me a mente, nem tudo o que brilha é ouro. Por isso é preciso cuidado. Ir com calma. Há muitas pessoas que também se inquietam e que se entristecem. Oh, Sr. Padre, mas porquê que o Papa não aprova logo? Porquê que demora tanto tempo? A Igreja, se nós percebermos, eu já vou explicar algumas ideias simples, tudo fica mais claro. Porquê que a Igreja não tem pressa? Existe um motivo? Existe. Existe um motivo. Porquê que a Igreja é tão prudente? Nestes casos. Existe um motivo? Existe. O motivo mais genérico é a salvação das almas. Porque estão em jogo, está em jogo a salvação das almas. E quando as almas estão em jogo, tem que se ter cuidado. Imaginem um médico que está no hospital e entra uma pessoa doente e ele não lhe dá logo um remédio para a boca. Tem que se ver o que é que se passa. Se ele se enganar no remédio, corre o risco de matar a pessoa. E por isso tem que se ter cuidado. E alguns médicos já foram até punidos no tribunal por terem sido descuidados. Por terem sido imprudentes. Então, quais é que são as ideias? Há outra das coisas que também... E vou falar um bocadinho também no fim sobre as aparições de Nossa Senhora em Médio Gória. Porque também tenho recebido vários e-mails ultimamente. Há muitas pessoas que ligam. Oh, Sr. Padre, parece que saiu em alguns meios de comunicação. Não foi tanto cá em Portugal. Foi mais na Europa. Há algumas notícias de que o Vaticano vai condenar as aparições de Nossa Senhora em Médio Gória, etc. E houve várias pessoas que receberam e várias pessoas que mandaram e-mails. Mas não vou poder falar de muitos outros casos. Porque os casos, a lista não tem fim. Então, quais é que são as ideias importantes sobre estes temas? A primeira e a mais importante de todas é perceber que... Deus fez-se homem. E Deus, fazendo-se homem, disse-nos tudo aquilo que queria dizer. A ideia é simples. Deus veio ter connosco e disse-nos tudo o que queria dizer. E o que não quis dizer foi porque não quis dizer. Portanto, esta ideia é simples e é muito importante. Jesus é a última palavra na história da revelação, se nós quisermos. Deus foi falando de várias maneiras e, no fim, mandou o seu próprio filho que nos disse tudo o que ele queria. Não ficou nada por dizer. O que não ficou dito foi porque Deus não quis dizer. Que dia é que vai ser o fim do mundo? Jesus não... Deus não nos quis revelar. Podia ter revelado. Se houver uma aparição amanhã que diz assim, o fim do mundo vai ser dia 2017, dia 2 de abril de 2017, é de certeza falsa. Porque Jesus não quis e disse, ninguém sabe. Nem o filho, só o pai. Nem o filho enquanto homem, só o pai. Portanto, só Deus sabe e Deus não quis revelar essa data. Isto é só um exemplo. O Catecismo da Igreja Católica tem três pontos, muito breves, em que explica, em que nos dá já as ideias principais. Em vez de eu estar a explicar com as minhas palavras, vou ler e fazer um breve comentário. São claras as palavras do Catecismo. Não precisam de grandes explicações. O importante é que nós as guardemos no coração. Este é o critério. São os números 65, 66 e 67 do Catecismo da Igreja Católica. Depois, quem quiser, lá em casa, lê com calma. E diz assim, o Catecismo. Começa por citar a Bíblia, a Carta aos Hebreus. Muitas vezes, e de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Carta aos Hebreus, logo o início. Continua o Catecismo. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Esta frase, Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo. Nele, em Cristo, o Pai disse tudo. Aquilo que eu vos acabei de dizer. E o Catecismo continua, é uma consequência desta afirmação, não haverá outra palavra além dessa. O que é que implicaria outra palavra? Que quisesse acrescentar coisas ao que Jesus nos ensinou. Que Jesus, no fundo, não nos disse tudo o que Deus queria. Que Deus, afinal, mudou de ideias. Afinal, pensou melhor. E isso é uma contradição, não faz sentido. Deus não muda de ideias. Continua o Catecismo. Portanto, a economia cristã, como a nova e definitiva aliança, jamais passará. E já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto, este princípio é decisivo, para perceber porque é que a Igreja não tem pressa, para perceber porque é que a Igreja é prudente. Mas alguém poderia dizer, é verdade, Jesus é, em Jesus Deus disse tudo. Mas, Senhor Padre, então como é que é? Nossa Senhora apareceu em Fátima, e apareceu em Lourdes, e apareceu em tantos lados. Como é que é? Vamos ver. Continua o Catecismo. No entanto, apesar da revelação já estar completa, esta frase é importante, apesar da revelação já estar completa, já estar, podemos dizer, encerrada, Deus em Cristo disse-nos tudo, ainda não está plenamente explicitada. Jesus já nos disse tudo, mas nós demoramos milénios, séculos, a digerir o que Jesus nos disse. É tão rica a Palavra de Deus, que por mais anos que passam, é uma espécie de poço sem fundo. Nós estamos sempre a compreender com mais profundidade, a meditar com mais clareza, e por isso a teologia não determina. Se repararem, a nossa compreensão do que Jesus, do que Deus nos revelou, cresce ao longo do tempo. Certo? A revelação está concluída, em Cristo Deus disse-nos tudo, mas a assimilação, a compreensão da Palavra que Deus nos dirigiu, em Cristo, não está concluída. Nós podemos compreender melhor, e melhor, e melhor. E continua o Catecismo, e está reservado à fé cristã, apreender gradualmente, todo o seu alcance, no decorrer dos séculos. Isto que eu dizia, a assimilação da Palavra de Deus, demora tempo. Número 67 do Catecismo. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Aqui também já há uma ideia interessante, que é, a Igreja não reconhece todas as aparições verdadeiras. Reconhece algumas. Eu já vou explicar porquê. Porquê que a Igreja reconheceu Fátima, mas houve outras aparições verdadeiras que a Igreja não reconheceu. Há um motivo. Há. Há um motivo. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, as revelações privadas não pertencem ao depósito da fé. O que é o depósito da fé? É o conjunto das verdades que Deus nos revelou. Antigo Testamento e Novo Testamento, se nós quisermos entendermos. As revelações privadas não fazem parte desse depósito. Se repararem na Bíblia, nós não encontramos a mensagem de Fátima. Há uma diferença. A Bíblia traz só aquilo que Deus disse. E nós, quando lemos uma carta de São Paulo, na missa, nós dizemos sempre palavra do... Mas quando lemos uma carta da Irma Lúcia, não dizemos palavra do Senhor. Mesmo que seja verdade. Mesmo que tenha vindo de Deus. Mas, não está ao mesmo nível. E não tem a mesma função. E agora vem a parte que nos ajuda a perceber, então, para que é que servem as revelações privadas, Senhor Padre. Se Deus disse tudo em Cristo, para que é que nós precisamos das revelações privadas? Eu podia já ajudar um bocadinho. São ajudas extra. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Algumas. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo. Mas, ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Esta frase é, se calhar, a mais decisiva. Para que é que servem as revelações privadas? A sua missão não é completar o que a revelação. Deus disse-nos tudo em Cristo. mas, ajudar-nos a viver a revelação divina mais plenamente em determinada época da história. O que é que acontece? Os anos vão passando, os séculos vão passando e nós esquecemos-nos de coisas importantes que Deus nos disse. E depois Deus relembra-nos através da sua mãe, através de aparições de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos. relembra-nos aquilo que Ele já nos tinha dito. Portanto, a missão das revelações privadas não é dizer-me coisas novas. É relembrar a palavra de Deus que, às vezes, em determinada época, em determinada região, em determinada cultura, se tornou menos clara. se repararmos, se quisermos aplicar isto à prática, a mensagem de Fátima. Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem pela conversão dos pecadores. É a primeira vez que ouvimos uma coisa parecida? A Bíblia, Jesus nunca nos pediu para rezar e nunca nos pediu para ter cuidado que o inferno existe, esforçai-os para entrar por a porta estreita, larga é o caminho espaçoso que conduz à perdição e muitos são os que seguem por ele. Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o inferno. Jesus já tinha falado do inferno várias vezes, mas nós esquecemos, nós esquecemos. E o céu na sua bondade vem-nos relembrar e acontece, por exemplo, com os milagres é parecido, às vezes o milagre eucarístico. Em cá em Portugal há um em Santarém, em Itália há vários, em vários lugares do mundo há vários. Jesus às vezes dá-nos essa ajuda extra, transforma-se, por exemplo, cá em Portugal, em Santarém, foi uma hóstia que uma senhora comungou, tirou da boca colocou no bolso da sua blusa e a hóstia transformou-se em sangue. Depois saiu luz à noite do quarto, é uma história muito bonita, quem quiser pode visitar em Santarém, a Igreja do Santo Milagre. era preciso que Jesus nos ajudasse a relembrar que naquela hóstia está o seu corpo e o seu sangue? Não basta a sua palavra? Jesus no fundo não tinha dito isto é o meu corpo. Mas a gente às vezes esquece, a gente às vezes fraqueja na fé e Deus na sua misericórdia dá-nos uma ajuda extra. Relembra, não é nada de novo, nós já sabíamos que na hóstia está Jesus, nós já sabíamos, mas Deus deu-nos essa ajuda extra. Nós já sabíamos que o pecado leva as almas ao inferno, mas em Fátima nosso Senhor, Deus deu-nos essa ajuda extra. Nós já sabíamos que a oração é o caminho para o céu, mas em Fátima Deus relembrou-nos isso mais uma vez. Guiado, continua o Catecismo, pelo Magistério da Igreja, ou seja, pelo Papa e pelos Bispos, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um autêntico apelo de Cristo ou dos seus santos à Igreja. esta frase também tem bastante que se lhe diga. Guiado pelo Magistério da Igreja, ou seja, os fiéis sabem discernir. É muito bonito porque o Catecismo não diz o Papa é que vê se é bom ou se é mal. É verdade, mas não é só o Papa que é chamado a discernir. Todos nós, todos nós, todos nós fomos chamados a examinar. Há aquela famosa passagem de São Paulo, eu até tenho aqui, se não me engano, também da primeira carta aos Tessalonicenses, 521, examinai tudo e retei e guardai o que for bom. Eu gosto imenso desta frase. E o Catecismo, no fundo, diz aqui uma coisa engraçada. guiado pelo Magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um autêntico apelo de Cristo ou dos seus santos. O que é que isto significa? Significa que admite, o próprio Catecismo, a Igreja admite que nestas revelações pode haver coisas que são boas e outras menos boas. Às vezes nós vemos tudo a preto e branco. Ou é bom ou é mau. E às vezes há coisas que são cinzentas. Têm coisas pretas e brancas. O preto e branco é prático porque é muito simples, mas as simplificações às vezes afastam-nos da realidade. Porque a realidade muitas vezes é mais complexa. É como as pessoas. Nós às vezes temos a tendência de dizer ah, este tipo é assim. É bom ou é mau? Não é tão simples assim. Não é? No fundo em todas as pessoas podemos encontrar a começar por nós tanta coisa boa e tanta coisa menos boa. E mesmo aquelas pessoas que parecem só maldade também têm coisas boas se nós virmos com atenção. e depois vem outra frase também já falámos um bocadinho a fé cristã diz o catecismo não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. Dito isto de uma maneira simples a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam corrigir ou completar a Bíblia. aquilo que eu dizia há bocado Jesus não disse disse que ninguém sabia nem o dia nem a hora se aparecesse uma aparição a dizer o fim do mundo vai ser em 2017 então aí já sabíamos certamente que essa suposta aparição ou revelação não vem de Deus porque ela está a pretender completar a revelação divina e isso é inaceitável a revelação divina está encerrada com a vinda do Filho de Deus à Terra Deus veio e disse-nos tudo e apenas aquilo que Ele queria revelar-nos não ficou nada por dizer Jesus não chegou ao céu e não disse esqueci-me de dizer aquilo as revelações privadas têm a missão apenas de refazer-nos recordar de fazer-nos aprofundar de fazer-nos perceber em determinado momento da história todas as implicações da revelação de Cristo vou fazer um exemplo com mais umas aparições famosas no século 17 nosso Jesus apareceu em França em Paris Limonial e a uma santa Margarida Alacoque e revelou o amor no fundo as profundezas do amor do seu sagrado coração e a partir daí nasceu um grande movimento na igreja de amor ao coração de Jesus nós se quisermos podemos dizer que este retiro de alguma maneira é uma espécie de filho ou neto dessas revelações de Jesus porque quem é que está ali no centro é o coração de Jesus é o sagrado coração de Jesus e nós podíamos ver mas na bíblia fala-se do coração de Jesus é este coração que temos aqui desenhado tem o que à volta tem uma coroa de espinhos e tem uma chaga e onde é que isto está está na paixão de Jesus a lança perfurou o coração de quem de Jesus Jesus está-nos a ajudar através desta santa a olhar para a revelação e a tirar as consequências nós tínhamos lá na bíblia esta cena em que o soldado pega na lança e trespassa ao coração de Jesus e liamos há dois mil anos há mil e seiscentos anos que a igreja lia e lia e lia mas ainda não tinha realizado assim com esta profundidade que de facto o coração de Jesus é a melhor expressão do amor que Deus tem por cada um de nós aquele coração trespassado é o maior sinal visível se nós quisermos do amor infinito que Deus tem por cada um de nós antes destas revelações muitos santos falaram do coração de Jesus portanto não era nada de novo é apenas um relembrar e um aprofundar do que Deus já do que em semente estava na palavra de Deus em semente já estava na bíblia e o mesmo que podíamos falar para a devoção ao coração imaculado de Maria já falámos na mensagem de Fátima aquela frase Deus quer serviço de ti para estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração disse Nossa Senhora a Irmã Lúcia Deus quer servir-se de ti para estabelecer no mundo e na bíblia fala-se do coração de Maria Maria meditava todas estas coisas em seu coração biblicamente agora não me quero desviar muito mas isto é tudo muito bonito e vale a pena saborear como uns bombons suíços um de cada vez saborear devagarinho o problema dos ensinamentos é que nós temos que engolir os bombons um a seguir ao outro sem saborear biblicamente o coração é a sede da intimidade da pessoa é a sede dos sentimentos da pessoa é a sede dos desejos das decisões da pessoa e também é a sede dos pensamentos da pessoa na nossa cultura ocidental nós normalmente distinguimos cabeça e coração com a cabeça eu penso e com o coração eu amo eu sinto pomos a vontade e os sentimentos no coração mas a razão pomos na cabeça na bíblia é assim não eu penso com o coração Maria meditava todas estas coisas com a cabeça no seu coração é por isso é que a teologia é útil ajuda-nos a ver estas coisas portanto no coração encontra-se a sede do que eu penso do que eu quero e do que eu sinto se nós quisermos e isso é uma espécie de resumo do que eu sou por isso temos ali o coração de Jesus e o coração de Maria Fátima para a rei de Molinhal ajudaram-nos a aprofundar este aspecto da revelação Deus falou-nos do coração de Jesus do seu filho Deus falou-nos do coração da mãe do seu filho de Maria mas nós não meditamos muito nisso e agora ao longo dos séculos Deus dá estas ajudas extraordinárias que nos ajudam a ir mais fundo a aprofundar esta é a missão das revelações privadas das aparições às vezes como eu dizia não é só aprofundar uma verdade revelada mas é uma ajuda concreta para viver para viver a palavra de Deus em determinado momento da história por exemplo Fátima mais uma vez Nossa Senhora ou para mudar um bocado São Domingos um santo também muito mariano São Domingos era espanhol ali da zona da zona de Valência e depois fez uma viagem ali norte de Espanha depois sul de França e viu que havia ali uma zona de muitos cristãos que se estavam a afastar da igreja e que tinham caído na heresia em vários erros os famosos cátaros ou albingenses e então como amava a Deus e queria a salvação daqueles irmãos o que é que ele fez? começou a pregar começou a tentar ajudá-los a perceber que que estavam a desviar-se estavam a desviar-se diziam que o casamento era mau que a matéria era má coisas assim e ele disse não, não isso não é cristão isso não é católico e e ele pregou 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 e o que é que aconteceu? Correu bem? Nem por isso correu malzito não deu grande coisa e Nossa Senhora apareceu-lhe e disse-lhe a ele para começar a pregar o rosário e a rezar e deu-lhe o rosário dos 15 mistérios foi graças a São Domingos que se difundiu em todo o ocidente o terço e isto é um bom exemplo de como uma aparição nos ajuda em determinado contexto histórico neste caso bastante difícil a superar um obstáculo né Nossa Senhora disse-lhe agarra-te à oração e ao rosário a palavra de Deus já nos tinha dito isto não é Jesus falou tanto sobre a oração pedi e recebereis não é orai e vigiai para não caíres em tentação e pois ensinou-nos o Pai Nosso etc 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 e nas cartas de São Paulo orai sem cessar e nós às vezes pensamos que os outros vão mudar se a gente falar muito bem ou se a gente falar muito ou se a gente falar alto e os outros vão se converter Nossa Senhora foi ter com São Domingos e disse é com o terço que os corações deles se vão abrir e assim foi a partir do momento que São Domingos começou a pregar o rosário e a rezar o rosário as coisas mudaram os corações começaram-se a abrir e muita gente que tinha caído na heresia voltou e ele fundou a Ordem dos Dominicanos Ordem dos Pregadores é um exemplo não é? é um exemplo também vimos aqui no teatro no outro dia o exemplo também foi mais ou menos na mesma altura século XIII que Nossa Senhora do Carmo apareceu ao Prior-Geral dos Carmelitas São Simão Stock e que lhe deu e que lhe fez aquela grande promessa do Escapulário do Carmo quem é que já recebeu o Escapulário do Carmo? muito bem ajuda muito agora não temos muito tempo mas é mais uma graça grande que Deus fez através da sua querida mãe e com duas grandes promessas sobretudo a primeira é quem usar este santo hábito não padecerá o fogo eterno não vai para o inferno estou interessado e a segunda como se esta não bastasse Nossa Senhora prometeu que se alguém a algum daqueles que usa o Escapulário que é isso no Purgatório ela própria o iria buscar no sábado a seguir é o chamado privilégio sabatino é uma grande promessa uma grande graça portanto quem não recebeu pode pedir a um padre antes até metade do século XX só um sacerdote carmelita é que podia impor mas o Papa Pio XII como sabia que o Escapulário era tão bom facilitou a vida a todos nós e disse qualquer sacerdote pode impor o Escapulário não é preciso ser carmelita e fez mais uma coisa pode substituir tem que ser imposto sempre com aquele quadradinho de pano que é o Escapulário mas pode ser substituído por uma medalha que tenha uma imagem de Nossa Senhora de um lado e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus do outro às vezes as aparições têm uma função digamos assim histórica é um contexto qualquer uma aflição qualquer e o céu vem em nosso auxílio às vezes é aprofundar uma verdade de fé mas não é completar a revelação divina não é corrigir a palavra de Deus por isso a Bíblia não vai crescer não vai aumentar portanto repito a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre tais revelações o Catecismo não cito os nomes mas há várias seitas atualmente algumas famosas que todos vocês já ouviram falar que se fundam que se fundam sobre revelações privadas que o fundador da seita teve século XIX não sei quem viu um anjo e fundou outra igreja cristã ou por aí a fora e depois eles sim eles acrescentaram à Bíblia outras revelações que têm o mesmo valor para eles de revelação isto para nós é inaceitável é sinal de que não vem de Deus porque Deus não se contradiz em relação a estas revelações normalmente o magistério da igreja ou seja o Papa e os bispos não faz a primeira reação quando surgem supostas é uma espécie de uma reação de de vigilância serena eu diria pronto o bispo faz-te conta que aqui em Lamego começam alguém a ter aparições e tal e normalmente o que os bispos fazem é uma chamada vigilância serena estão atentos deixa ver o que é que isto vai dar porque é que não há pressa porque Deus já nos disse tudo em Cristo o que tinha para dizer nós já sabemos que a Bíblia não vai ser corrigida nem aumentada a revelação está encerrada com a vinda de Deus à Terra portanto não há novidades absolutas que temos que esperar depois há muitas destas revelações e aparições verdadeiras também que não têm grande a expressão prática surge qualquer coisa por exemplo dou um exemplo de uma das minhas paróquias houve uma vez uma pessoa que teve um pescador ali no Rio Douro que naufragou pediu ajuda à Nossa Senhora Nossa Senhora apareceu e salvou e eles fizeram uma capelinha e têm uma missa sempre em honra de Nossa Senhora todos os anos quem é que sabe isto? pouca gente o bispo teve que intervir e fazer e quer dizer o quê teve que intervir para autorizar a construção da capela mas não fez muito mais percebe-se portanto é uma vigilância serena à partida não intervém muito está atento a não ser que aconteçam determinadas circunstâncias o que é que leva muitas vezes os bispos a igreja a tomar uma posição São dois ou três motivos principais quando as supostas aparições as supostas revelações começam a difundir-se muito hoje em dia isto acontece bastante por causa da internet é tudo fácil fotocópias há há 200 anos não havia fotocópias hoje em dia é fácil e portanto tudo se divulga rápido e então então aí a vigilância tem que ser mais atenta e mais cuidada às vezes é o lugar em si começa-se a tornar um lugar de grande peregrinação e então aí o bispo tem que ver como é que é e o que é que o bispo vai ver fundamentalmente são quatro coisas quatro coisas que os bispos examinam antes de tomar uma posição uma é são coisas óbvias uma é o conteúdo das revelações das mensagens se as houver há casos em que Nossa Senhora aparece e não diz nada por exemplo no Egito há umas aparições reconhecidas em que Nossa Senhora apareceu por cima de uma igreja mas não disse nada portanto aí este problema não se põe não disse nada apareceu só muita gente viu muita gente mesmo mas há muitos casos em que há em que há uma mensagem às vezes é uma mensagem muito curta por exemplo estou-me a lembrar de umas em França Notre Dame de Beauchamp se não me engano que disse uma frase só o meu filho se deixa tocar se não me engano é não disse quase nada estão aprovadas pela igreja há outras aparições em que Nossa Senhora fala muito ou Jesus ou os santos varia muito portanto uma das primeiras coisas mais óbvias que o bispo faz é ver examinar o conteúdo das mensagens e vai examiná-los à luz de que? com que critério? é que eu sei se isto é bom ou se é mal vocês já sabem acabámos de falar à luz da palavra de da revelação se a Bíblia diz isto e esta aparição diz outra coisa contrária já sei que a aparição é falsa por exemplo há algumas aparições que há algumas aparições falsas que eu tenho visto na internet e etc há algumas aparições que incitam a desobedecer desobedecer ao Papa a desobedecer aos bispos há algumas aparições que dizem que o Papa é o falso profeta ou que é o anticristo a Bíblia diz-nos isso o que é que nos diz a Bíblia em relação ao Papa e aos bispos o que é que Jesus disse quem vos ouve a mim e me quem vos rejeita a mim e me portanto cuidado esses já puseram o pé na árgola essa já sei depois o que é que o bispo faz portanto examina as a parte do conteúdo das mensagens vê se está de acordo com a fé ou se tem alguma coisa contra a fé para condenar umas mensagens umas aparições não é preciso esperar que elas terminem ou seja se na primeira aparição em Fátima houvesse uma heresia não era preciso esperar pelo 13 de Outubro para perceber que não era verdadeiro mas para saber se é verdadeiro é preciso esperar que terminem para termos tudo o que pertence a essas aparições isto na prática tem uma consequência por exemplo no caso de Medesgória já há 32 3 mais 30 e tal anos que Nossa Senhora aparece para condenar as mensagens por causa do seu conteúdo bastaria uma heresia basta dizer esta verdade é contra a fé é contra o que a Igreja Deus nos revelou é contra o que está no Catecismo mas para aprovar é preciso esperar que acabem para ver se tudo está certo o Bispo nunca iria aprovar umas aparições antes delas terminarem seria imprudente seria imprudente seria imprudente ele seria um mau Bispo arriscaria muito mas pelo contrário para condenar é mais fácil porque basta um disparate cartão vermelho um disparate cartão vermelho mas não é só o conteúdo das mensagens que se examina esse é um aspecto depois examina-se também a credibilidade dos receptores das mensagens os videntes as pessoas que têm as locuções etc e aqui há muitos âmbitos vê-se as pessoas são bons cristãos um exemplo também que eu ouvi falar aqui no Norte havia um grupo que ia atrás de uma vidente que uma vidente muito boa muito boa muito santa etc que iam a pé a Fátima mas não iam à missa ao domingo não é? não é preciso fazer grandes estudos para perceber que isto não vem de Deus pronto este é fácil portanto mesmo que ela dissesse coisas muito bonitas de acordo com a Bíblia a vida dela está em contraste com o Evangelho não é uma vida cristã não é uma vida cristã não é? portanto os bispos também se examina a credibilidade dos receptores é uma pessoa que reza é uma pessoa que vai à missa é uma pessoa equilibrada do ponto de vista humano psicológico não está doente etc 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 né? depois há todo o tema e este se calhar é um dos critérios mais decisivos porque é o critério que Jesus nos dá no Evangelho dos frutos o que é que Jesus nos ensinou pelos frutos conhecereis a árvore uma árvore boa não pode dar maus frutos nem uma árvore má dar bons frutos pelos frutos os conhecereis e para perceber os frutos é preciso esperar não é? uma maçã não cresce numa semana temos aqui umas maçãs na casa de São José demora um ano para o ano aquela árvore dá outra vez maçãs e para ver os frutos das obras de Deus é preciso saber esperar tudo isto vai reforçando aquilo que ele dizia no início os bispos não têm pressa porquê? porque a Bíblia não vai aumentar Deus já nos disse tudo o que tinha para dizer e depois é preciso ver os frutos deixar correr o tempo não é? examinando mas serenamente não há pressa e pronto mas como eu dizia este dos frutos é um dos critérios mais decisivos é o critério que Jesus nos deu que não exclui os outros é preciso examinar as mensagens é preciso ver a vida das pessoas que Jesus escolheu para transmitir as mensagens mas sobretudo é preciso ver os frutos ou seja se as tais aparições as pessoas vêm de lá com vontade de amar mais a Deus de se confessar de se empenhar na vida cristã na oração no serviço aos irmãos se surgem vocações para padre para o sacerdócio vocações consagradas missionários isto é sinal que está aqui o dedo de os frutos mostram que está aqui o dedo de Deus certo portanto mas para examinar os frutos é preciso deixar passar o tempo não é quando começa é preciso e às vezes há coisas que parece que começam bem e passado um bocado descarrilam é triste eu dizer isto mas acontece acontece há muita coisa que parece boa mas depois o tempo mostra ao pouco e pouco que afinal não era bom e às vezes acontece ao contrário às vezes há coisas que assustam no início e os bispos põem assim uma espécie de travões às quatro rodas e depois passa o tempo e o tempo mostra que afinal era bom vou dar dois exemplos um já falámos aqui por exemplo as revelações de Jesus à Santa Faustina Kowalska o famoso diário da divina misericórdia teve proibido de ser difundido não é que os bispos disseram às vezes é só uma medida de prudência porquê? porque surge um grande entusiasmo é isto aqui e os bispos assustam-se e se calhar ainda não tiveram tempo para examinar a questão com calma e antes que aquilo se espalhe por todo o mundo dizem para já não se pode divulgar travão às quatro rodas e isto também é um exercício para os fiéis de virtude porque nós até podemos estar pessoalmente convencidos mas isto é bom isto é bom é mas quem obedece não se engana é verdade mas o teu pai na fé o teu bispo pede que para já não e custa às vezes custa o diário de Santa Faustina que hoje ela é santa e o diário está traduzido em tantas línguas mas isso não aconteceu durante muitos anos esteve proibido de ser divulgado não é que o bispo disse isto está cheio de heresias simplesmente por prudência disse não se divulgue não se divulgue e a igreja demorou algumas décadas a estudar a questão sem pressa porque é que a igreja não tem pressa? porque Deus já nos disse tudo no seu filho não há nada de novo mesmo no diário tudo o que o diário nos ajuda a perceber com mais profundidade já está no evangelho ó sangue e água que os rastros do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós eu confio em você já está no evangelho outro exemplo por exemplo umas aparições aqui que houve há não muitos anos no século XX na Holanda em Amsterdão Nossa Senhora de todos os povos se calhar alguém já ouviu falar tiveram também durante alguns anos proibido o culto não se podia venerar as imagens de Nossa Senhora sob aquela invocação agora há não muitos anos foi aprovado foi reconhecido como uma aparição portanto às vezes é preciso saber esperar por trás disto está a prudência da igreja porque está em jogo a salvação das almas por isso temos que ir com calma temos que ir com calma pronto estes são alguns exemplos e por fim há um quarto motivo ou há um quarto elemento que os bispos ponderam antes de tomar uma posição como eu dizia às vezes a igreja não diz nada vigia só serenamente e não interfere às vezes interfere e e quando interfere faz este trabalho de casa digamos assim sempre estuda as mensagens estuda os receptores as pessoas que recebem examina os frutos e também o quarto elemento é a oportunidade de tomar uma posição às vezes está tudo a correr bem e não há muito motivo para tomar uma grande posição está tudo a correr bem há vocações as pessoas estão contentes etc sereno não há nada que perturba-se às vezes são os próprios fiéis isto acontece muitas vezes que pedem aos bispos para tomar uma posição lugares de aparições de supostas aparições as pessoas vão vão começa-se a gerar um movimento grande um grande entusiasmo mas há sempre alguns fiéis que dizem mas o bispo já disse alguma coisa e fazem muito bem em dizer isto não, o bispo ainda não disse nada nem a favor nem contra e às vezes eles escrevem aos bispos senhor bispo toda a gente vai ali não sei aonde onde supostamente aparece nossa senhora e dá umas mensagens o que é que o senhor tem a dizer sobre isto então às vezes os bispos tomam uma posição porque os próprios fiéis pedem então e eles examinam e normalmente as posições podem acontecer muitas coisas diferentes é um bocado difícil prever às vezes são sobre a natureza da aparição se existiu se vem de Deus não vem de Deus às vezes a posição dos bispos é sobre os escritos sem se pôr a questão de se vem de Deus ou não às vezes é sobre o culto a posição do bispo dizer aqui não se pode celebrar a missa aqui pode celebrar a missa portanto pode haver muitas coisas diferentes mas normalmente quando diz respeito à autenticidade das aparições as posições mais frequentes dos bispos são três as posições típicas são três uma é dito isto a fórmula se quiserem já não está cá o Padre José Alfredo mas isto é um bocado uma forma do direito canónica então as formas canónicas são as supostas aparições de não sei de onde do pavilhão do Colégio de Lamego uma das posições é non constate de sopranaturalitate aí senhor Padre agora não foi grego foi mesmo latim agora foi mesmo latim e o que é que isso significa? não consta serem sobrenaturais significa que na prática dito isto de uma maneira fácil pode ser que sejam verdadeiras pode ser que sejam verdadeiras pode ser que sejam falsas é um ponto de interrogação não é uma condenação nem é uma aprovação os nossos irmãos italianos é que têm jeito para estas coisas assim sim e não ao mesmo tempo nono constate de sobrenaturais não consta serem sobrenaturais não está afirmado que não são que são falsas nem que são verdadeiras ponto de interrogação portanto esta posição os bispos tomam normalmente quando parece estar tudo a correr bem as mensagens não têm nada contra a fé as pessoas que recebem as mensagens os videntes também parecem ser boa gente os frutos que começam a aparecer também parecem bons portanto mas ainda é cedo para tomar uma posição definitiva porque as aparições não acabaram por exemplo as aparições estão a continuar e antes de acabar o bispo não vai passar um cheque em branco então esta é a formulação típica nestes casos vamos ter dois exemplos que nós temos aqui bastante conhecidos aqui ao pé de Madrid no Escorial no Prado Novo e Medjugorje atualmente estão nesta situação canónica non constate de sopranaturalidade ou seja podem ser verdadeiras isto não é há muita gente que interpreta isto muito negativamente ah mas isto a igreja está a dizer que provavelmente não são não está a dizer nem que sim nem que não o que é bastante bom como eu dizia porque para dizer que não é fácil basta um erro basta um erro para dizer isto não vem de Deus ou basta os videntes ou basta os frutos não serem bons portanto para deixar a coisa em aberto não é mau sinal a igreja é sempre prudente e as outras duas fórmulas são a tal a condenação e a aprovação a condenação é constate de non sopranaturalitate ou seja as alegadas as aparições de não sei aonde consta não não vêm de Deus dito isto de uma maneira consta não serem sobrenaturais não vêm de Deus isto não vêm de Deus o que é que significa pode implicar muitas coisas ou são uma espécie de fraude pessoas com má vontade que querem enganar os outros ou então são pessoas desequilibradas do ponto de vista psicológico às vezes também acontece ou então pode ser uma 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 aparição de origem diabólica ó senhor padre o demónio também pode fazer dessas coisas pode infelizmente pode nos exorcismos eu vejo com frequência não é às vezes com bastante frequência que muitas pessoas que são atacadas pelo demónio pensam que também têm aparições de Deus acontece muito e pensam que têm coisas boas de Deus e depois também têm as coisas más o demónio as ataca e as coisas de Deus elas pensam mesmo que Jesus lhes aparece lhes diz coisas e Nossa Senhora lhes aparece e vem tudo do inimigo vem tudo é tudo truque como é que sabe senhor padre sei por um motivo muito simples quando elas ficam libertas não acabaram as aparições enquanto elas tiveram processas havia aparições quando acabou quando ficaram libertas nunca mais houve aparições o diabo quase que consegue esconder o rabinho mas deixa sempre uma pontinha de fora depois há outros truques não é? a gente pode rezar etc mas ele dá-nos muitos reboçados e caramelos para confundir portanto eu tenho sempre algum trabalho com as pessoas a ajudá-los a perceber que aquilo que parece que vem de Deus não é é truque é como a história dos dons há muita gente atacada pelo demónio que precisa de exorcismos que acha que tem dons para ajudar os outros eu sei o que os outros têm que têm doenças e rezo e curo os que estão doentes esse carisma entre aspas vem do demónio e quando a pessoa fica liberta nunca mais adivinha nada nunca mais cura ninguém portanto é preciso prudência portanto quando não vêm de Deus podem ter uma explicação humana os fenómenos é um mal de rabisse é uma pessoa que está maluca ou podem ter uma explicação diabólica é o inimigo que anda aqui a meter a unha e a confundir a malta e há aparições sim há algumas o demónio é sempre o demónio é rei da mentira e da confusão há muitas aparições de Nossa Senhora verdadeiras nestes tempos que são difíceis há como é que o demónio faz para descredibilizar as aparições verdadeiras lança semeia aparições falsas bem parecidas para lançar a confusão e depois uma pessoa fica na dúvida não é? fica difícil discernir portanto neste momento no mundo eu vejo bastante isto há muitas aparições falsas há há também se quiserem ler isto e estudar um bocadinho mais há um livro bom que não está em português está em francês escrito também por um padre exorcista chamado René Laurentin é um teólogo famoso já está muito velhinho eu não sei se já morreu mas há poucos anos estava vivo e ele escreveu um livro o título em português seria a multiplicação das aparições da Santíssima Virgem o original é francês não há em português se alguém quiser traduzir vale a pena e ele basicamente faz uma análise teológica sobre estes fenómenos porque é que Nossa Senhora está a aparecer tanto e está a aparecer em tantos lados e depois dá alguns destes critérios que eu tenho estado aqui a partilhar e depois também faz uma espécie de análise sobre algumas aparições umas que ele parece na opinião dele são verdadeiras e outras que na opinião dele são manifestamente falsas e vocês vão ver que a lista das verdadeiras é muito longa e a lista das falsas é muito longa portanto é preciso prudência são tempos de confusão nem tudo o que brilha é ouro portanto o bispo depois pode se houver algum erro se houver alguma coisa que é contra a fé condenar as aparições ou depois de terminarem as aparições por exemplo Fátima a última aparição foi em 1917 e depois em 1925 Nossa Senhora ainda apareceu em Pontevedra em Tui e as aparições só foram aprovadas pelo bispo de Fátima em 1930 e qualquer coisa portanto vejam bem de 1917 a 1910 foram quase 20 anos à espera da ópera da aprovação definitiva em que o bispo disse sim senhor estas aparições vêm de Deus isto é credível mas eu digo também às pessoas e as pessoas que foram ao milagre do sol fizeram bem ou fizeram mal ninguém as proibiu quem me dera ter ido mas isto não significa mas é importante ser prudente portanto o que é que nos ajuda a ser prudentes conhecer bem a nossa fé conhecer bem a Sagrada Escritura e o Catecismo assim se alguém me dizer alguma coisa que desafina eu já sei isto aqui não cheira bem e pronto e para terminar só um breve comentário então acerca do caso de Médios Górien que tem dado um bocadinho que falar eu não sei se cá em Portugal tanto mas eu tenho recebido alguns e-mails porque em Itália saiu para os jornais uma notícia que houve uma reunião na congregação da doutrina da fé e que ia sair um documento a condenar Médios Górien que o Papa ia fazer um documento a sair a condenar então o que é que eu tenho a dizer sobre isto duas ou três coisas primeiro se calhar houve a reunião mas para já não saiu nada de oficial o Papa Francisco não disse nada de oficial nem a congregação da doutrina da fé portanto são só rumores são só notícias de jornal segundo até e qual é a posição atualmente em vigor da Igreja sobre as supostas aparições de Médios Górien é da antiga Conferência Episcopal da Jugoslávia como sabem a Jugoslávia já não existe mas na altura existia e em que se disseram três coisas um que não consta de sopra naturalidade ou seja é a tal primeira fórmula que eu dizia pode ser verdade deixem aberto que é a posição normal nestes casos porque as aparições não acabaram a não ser que tivessem dito já uma heresia neste momento só havia duas hipóteses prudentes se houvesse uma heresia dizer que são contra a fé ou se está tudo bem dizer que podem ser verdadeiras porque ainda não terminaram então o que aconteceu foi non constat de sopra naturalidade ou seja podem ser verdadeiras portanto a segunda coisa é que os fiéis podem lá ir rezar está explicitamente dito pela conferência episcopal os fiéis quiserem podem ir a medesgória não está proibido ir a medesgória está permitido explicitamente os fiéis quiserem ir podem ir e a terceira coisa é que podem ser assistidos espiritualmente ou seja podem levar um padre com eles pronto e tudo isto está dito agora ainda não foram aprovadas pela igreja não portanto não ainda não se pode oficialmente por exemplo uma paróquia ou uma diocese organizar uma peregrinação às aparições de medesgória se ainda não foram oficialmente reconhecidas também não deve haver iniciativas oficiais como se elas já fossem mas podemos ir pessoalmente digamos assim os fiéis podem ir a medesgória podem está explicitamente e ser assistidos espiritualmente este caso é meio complicado basicamente já ultrapassei o tempo e não queria dizer muito mais mas a história é bem complicada é uma telenovela longa eu conheço bastante o caso porque fui lá várias vezes tive um colega no seminário que é de uma aldeia ao lado conheci o bispo da diocese de medesgória e já lá fui três vezes e muitas coisas tive colegas do seminário também que eram vocações de medesgória que não iam à missa ao domingo digamos assim foram a medesgória e foram para padres mais ou menos portanto também vi muitos frutos mas basicamente o ponto da situação é historicamente aquilo é uma espécie de historicamente os franciscanos durante o império turco e etc eram os únicos católicos que podiam estar naquelas regiões portanto aquela gente daquela terra são todas muito ligadas aos franciscanos porque os padres que haviam os bispos que haviam eram todos só os franciscanos é que podiam estar e agora só mais recentemente é que se começou a implantar o clero diocesano o bispo diocesano e os padres diocesanos e isso significa que os franciscanos deixam de estar no controle de 100% de tudo e passam a encolher ao pouco e pouco portanto há uma certa tensão entre o clero diocesano e o clero e os franciscanos a paróquia de medesgória é uma paróquia dos padres franciscanos isto não é para fazer politiquice nem coisa mas isto ajuda a perceber porque é que há uma certa o bispo diocesano e o clero diocesano em geral tem uma certa mas isto não significa que ter tensão que usem para fazer guerra e estas coisas mas isto existe este facto existe pronto a coisa cresceu muito e em Itália há pessoas famosas por exemplo jornalistas ou pessoas do mundo do espetáculo há muitas peregrinações a medesgória do centro da Europa da Alemanha da Áustria da Itália e aquilo tornou-se muito um movimento muito grande e portanto o que é que acontece cada vez mais na televisão italiana etc pessoas publicamente reconhecem que se converteram que encontraram Deus que voltaram à fé e portanto está-se a tornar um problema grande e portanto o Papa Ben XVI decidiu há alguns anos formar uma comissão para examinar diretamente o caso que é uma coisa que não acontece muito raro é muito raro o Papa pessoalmente mas a dimensão da questão implica o problema é já mundial podemos dizer porque se fala em todo o mundo e então essa comissão nós sabemos que já concluiu os seus estudos sobre as mensagens sobre os videntes sobre os frutos etc etc já entregou o relatório ao Vaticano mas o Papa ainda não tomou nenhuma decisão pois há vozes que dizem que parece que o Papa não é muito favorável que já fez alguns comentários e que o prefeito da congregação da doutrina da fé o importante é Deus guia a igreja e nós um bom cristão é um cristão obediente aos seus pastores portanto nós vamos obedecer sempre ao Papa e ao Bispo que nos mandar e mesmo que eles se enganassem nós nunca devemos desobedecer temos exemplos de muitos santos alguns perto de nós o Padre Pio que teve proibido de confessar de celebrar publicamente etc foi duro foi mas ele hoje é um santão não é? portanto Deus serve-se de tudo para nos santificar e a verdade acaba sempre por vir ao de cima como a história do diário da Santa Faustina que também teve muitos anos proibido ser divulgado não é? portanto não há pressa nós vamos obedecer sempre e servir a igreja com alegria e com amor e pronto portanto o ponto da situação é este portanto nem tudo o que brilha é ouro cuidado conhecer bem o catecismo da igreja católica conhecer bem a sagrada escritura e depois estar atento às vozes do céu que Nossa Senhora fala em muitos lados fala e que nos ajuda e que nos tem dito coisas importantes tem e que os tempos que vivemos são graves e que são confusos e que há muita coisa a acontecer é verdade é tudo verdade portanto olhos bem abertos coração humilde conhecer crescer na fé e obediência aos nossos pastores ao Papa e aos bispos unidos ao Papa Amém que são a para por que é a